Vamos observar aqui os números da Inepar Indústria e Construções em Recuperação Judicial referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Vamos começar aqui diretamente pela DRE resumida, 2T23 para o 2T24. A receita recuou 42,1% de 1.282 para 742 mil. Os custos reduziram 60,5% de menos 2.554 para menos 1.008. O resultado bruto com isso aí passou de menos 1.272 para menos 266 mil. Aqui reduziu, porém, negativo e a receita aqui encolhendo, né? Sempre olho na receita, apesar da redução aqui do prejuízo bruto, hein? As despesas receitas operacionais saldo negativo de despesas, elas aumentaram 367,9% de menos 13.162 para menos 61.588. Com isso tudo aí fechou aqui um prejuízo operacional 328% maior de menos 14.434 para menos 61.854, aumento de menos 47.420. Com o resultado financeiro líquido, elas reduziram 56,3% de menos 58.998 para menos 25.787. Fechou aqui resultado antes dos tributos sobre o lucro, o prejuízo aumentou 19,3% de menos 73.432 para menos 87.641, aumento de menos 14.209. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 2T23 com prejuízo de menos 74.378 para menos 95.138 e atribuído aos sócios de menos 74.378 para menos 94.463, aumento de 27% aqui e 27,9% no prejuízo. Falando em prejuízo, possui aqui um prejuízo acumulado de menos 3.101.000. Vamos ver aqui a alavancagem, observando uma dívida líquida de 897.965 com um patrimônio líquido negativo aqui, menos 1.280.000. Então está em menos 70,1% com um patrimônio líquido negativo. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, dia 2 de janeiro, R$4,02 aqui, Inep 3. E agora está aqui nos R$2,11, né? Então, vende muito longe aí, aqui em 2021, lá nos R$18, aí. Caso você não tenha visto o vídeo do 1T24, vou deixar aí na descrição aqui deste vídeo e no final também, caso você queira aí ver as informações anteriores também. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado.